Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Arthur e estamos aqui para resolver mais uma questãozinha de física dessa prova recente aí do Enem, a prova amarela. Bom, vamos lá. Na questão 52 de física, ele falava o seguinte, ele dizia que as lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas entre uma espécie incolor e outra colorida. Muito bem, diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos. Olha, essa questão aqui é praticamente uma questão de interpretação, tá? Ele diz aqui no enunciado que você, para escolher o melhor reagente, você precisa de três aspectos. O primeiro, o quanto escurece a lente. O segundo, o tempo de escurecimento. E o terceiro, o tempo de esmaecimento. Então, esses três aspectos vão definir se esse reagente é bom ou não. Tá bom. Aí ele fala, ó, a transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Então, se você tem uma transmitância alta, significa que tem muita luz atravessando esse meio. Tá incidindo uma quantidade. Se a transmitância é baixa, transmitância, né, ele tá transmitindo pouca luz. Ou seja, ele permite que uma pequena parte, uma pequena intensidade dessa luz atravesse. Então, quanto menor a transmitância, menos luz atravessa a lente. Tá ok. E isso, inclusive, é o primeiro aspecto, né? O quanto escurece a lente. O primeiro aspecto vai ser, você vai escolher, a melhor lente vai ser aquela que tem uma menor transmitância. Porque ela permite que a luz passe com menos intensidade. Muito bom. Vamos lá. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. Excelente. Aí ele tá lá, ó. As amostras. E ele dá o tempo de escurecimento, o tempo de esmaecimento e a transmitância média da lente quando exposta à luz solar. Tá aqui, ó. O que ele tá dizendo pra gente é que, por exemplo, a amostra 2, ela tem uma transmitância de 90%. Significa que ela permite que 90% da luz atravesse. Em compensação, olha pra lente de amostra 3 e 4, o reagente de amostra 3 e 4. Eles só permitem que 50% da luz atravesse. E essa é a primeira condição que ele quer, né? O quanto escurece essa lente. Então, ó. Eu já vou ficar entre a 3 e a 4. O melhor reagente é esse. É um dos dois. São esses. Tá bom. Depois, o segundo aspecto seria o tempo de escurecimento. E aí, no tempo de escurecimento, olha pra cá. Pô, a amostra 3 escurece em 20 segundos já. E a amostra 4 ainda vai levar 50 segundos. Apesar dele só permitir a passagem de 50% da luz, né? Metade dessa intensidade, ele leva muito tempo pra escurecer. Então, eu já fiquei com a amostra 3. Tá certo? E depois, ele quer o tempo de esmaecimento, que também a amostra 3 é menor. Portanto, a melhor opção aí seria a amostra 3, mediante os aspectos importantes que ele citou no enunciado. Perceba, que questão de física é essa? Nenhuma, né? Foi praticamente uma interpretação de texto. Então, a melhor amostra seria a opção letra C, a amostra 3. Beleza? Espero que você tenha entendido. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho